Vamos fazer o fundo da grota e o novo trio de Santa Catarina. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me queria arremetar, dormindo pelo talpão, perco de um fogo de chão, os craver em fumaçado. Quando o rumo estreladão, a quinta chaleira já caiu para o dia, meu pingo de arreio relixar a estrevaria, enquanto uma saracuga vai tentando encolherar. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relixam quando tordilho, na boca da noite de agora sim, o rinho vem de japão, de casa, pra chicar com a cachorrada. Uma cama de peleiro, acordo de madrugada, Escuto uma mão pelada, aguando no banharal. Eu me crieixo com o bagulho, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando o rumo estreladão, a quinta chaleira já caiu para o dia, meu pingo de arreio relixar a estrevaria, enquanto uma saracuga vai cantando encolherada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relixam quando tordilho, na boca da noite me aparece o rinho vem, me aperto de cada frente cacada e fecada. E aí por lá com a alambrada, na pera do corredor, no cabo do socatón, com a mão rodeada de gado. O meu mangador está, esse guaná campeirada, e uma perda e resanada, o bem espanta o cavalo. Quando o rumo estreladão, a quinta chaleira já caiu para o dia, meu pingo de arreio relixar a estrevaria, enquanto uma saracuga vai cantando encolherada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relixam quando tordilho, na boca da noite me aparece o rinho vem, beija para poder casar a noite cacacachorada. Lá no centro do cacão, ouçam o piário do mambu, numa trincheira o jacufo, relixam quando tordilho, na boca da noite me aparece o rinho vem, que já perdo de casa cacacachorada. que já perdo de casa, que já perdo de casa que jáarilyn! Minha década de感覺i que já visiting vinheta, cara de lació, não só政府migo aisle 10 aos 50 dias, a data de sancdenação,